Fala seus loucos, vamos para a estrada. Quer uma dica de rolê legal? Se liga aí. 12 graus, cara, friozinho logo de manhã, mas o rolê valeu a pena. Só que é o seguinte, hein? Não esquece de abastecer não. Se liga aí. O destino é São Miguel Arcanjo, cidade que eu passei uma boa parte da minha infância, onde meu pai nasceu. E é uma cidade que, além de ter a Basílica de São Miguel Arcanjo, tem o Parque Carlos Botelho e a Serra da Macaca. Só que antes, passar em Sorocaba para encontrar a galera e seguir o bonde. Aqui a gente criou esses pins numerados com atenção de autenticidade, a gente vai dar para pessoas notáveis. Eu vou falar na hora que eu chegar perto lá, vamos falar. Bom, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu criei esse pin, eu criei não, foi a doação do pessoal do Rio. E é para pessoas notáveis, que vai ser distribuído para pessoas notáveis, com certificado de autenticidade. E eu estou dando o primeiro pin aqui para o nosso comandante, o Ronaldinho. Você está brincando, caralho! Porra, Flavio! Você me quebra, meu! É surpresa, velho! Aí, cara! Isso é louco, mano! Isso é notável! Caralho, eu estou até tremendo, velho! Puta, obrigado pela consideração da forma! A pessoa que não está sabendo, eu vou pegar o Zaião, o Zaiogordo lá. É, o Zaião... O Tersol. O Tersol. Ô, Kiko, vem aqui, faça favor. É, vamos fazer um brinde aqui, um tim-tim. Isso aqui é um pin, que é exclusivo com o certificado de autenticidade do Los Contos, que vai ser dado para aqueles caras que são notáveis dentro do Los Contos, que estão desde sempre acompanhando a gente e tudo. E eu vou entregar aqui o seu. Ô, tá aqui, pô! Chuta, obrigado! Ô, meu olho, tá lá cremejando! Meu olho tá meio no viado! É, e agora tá aqui, ó! Olha aqui o tim-tim aí! Isso aí, ó! Acabaram de receber! Caralho! Eu tô tremendo, velho! Caraca, brigadão mesmo, Flavio! Pegamos de surpresa aqui, porque esses dois fiados da mãe aqui estão desde o começo com a gente. O Kiko é o corneto e o Ronaldinho é o comandante, porque o Kiko é... Vamos, vamos! Vamos, 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 galera! Então, com a gente aí! Saindo de Sorocaba com destino a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo fica a cerca de 225, 230 km ao sul de São Paulo. E a estrada que costuma ser utilizada é a Fernão Dias. Você pode ir por Salto de Pirapora ou pode seguir a Fernão Direto até a entrada em Gramadinho. E aí já entra direto em São Miguel Arcanjo, na cara da Lagoa do Guapé de São Miguel. Só que é o seguinte, né? Viagem boa, tem que ter história pra contar, tem que ter perrengue. E essa não foi diferente. Gente, se liga aí. Ultrasifio, última tecnologia em categoria de acabamento e estilo de moto. Só que, Bertoli, precisa de gasolina. Precisa de gasolina, né? Precisa, né, cara? É. Nunca acontecer, nunca vai acontecer, cara. Pelo amor de Deus, um socorro, Bertoli. Pone seca, pane seca. Pone seca, velho. Viagem sem história não tem graça. Era álcool, né? Era álcool. Alcool, álcool. Chegou o resgate. É diesel. Agora chegou o resgate, aí, ó. Ah, tem um negocinho, peraí. Tem um funilzinho, porra, trouxe até funil. Tem que gravar, cara. Eu voltei pra ir pra ir pra tia mangueira, cara. Falei, porra, olha aqui, Flabinho. Só por causa disso, eu não voltava também, né? Só porque eu lembrei. Ô, Kiko, é uma CV. Tem tudo de bom, mas falta o quê? Combustível. Não é híbrida essa moto, cara? É híbrida, é. É que ele achou que era híbrida. Energia solar, né? Isso aqui era híbrida. É o Carpe D mais pica do piloto de todos, né? Carpe, acostumado a rodar pra caramba, rodou muito inteiro. Ele só achou que ele tava de GS, 33 litros, acho que foi isso. Ele já vê dessa cartada. Vem eu dar carteirada, falei, se eu tivesse de GS, não tinha acontecido. Aê. Levanta aí pra ele lá embaixo. Segura a mangueira aqui embaixo. Ó, você pergunta se você tá colocando um buraquinho, você que vai segurar a mangueira. Vou segurar a mangueira pra você, Bertoli. Vira pra ele. Isso, tá indo, de boa. Tá, ó, a virada tá virando aqui, ó. Não, não vira. É só segurar assim que vai. Ó, a gente me joga na boca do Bertoli, ó. Aê. Quatro caras pra segurar a mangueira, hein, Flabinho. Paramos na estrada aqui, o Bertoli ficou sem combustível. Olha, olha a assistência. Olha a assistência. Nunca vi, nunca vi tanta gente. Se fosse ser ser, gente, tava se fudendo sozinho. Tava, ó, ninguém ia nem olhar. Tá todo mundo abastecido. Agora alinhar. Bora pra estrada. Bora pra estrada. Não, 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 não. Por que você tá naquele patinho lá? Pelado. Pedalinho? Pelado. Ah, então agora. Eu trouxe um monte de louco pra São Miguel Arcanjo. O que aconteceu? Fica, vamos, colegas! Ó, que bonito o trabalho que eles fizeram pra passar a procissão. A procissão vai passar tudo aqui. Eu queria ver se eu conseguia Vai ficar tarde pra gente depois Aumentar aqui na basílica Olha a maquete Da gruta que vão fazer Vão fazer a estátua de São Miguel Já tem um projeto pronto E eles vão fazer um projetasso Já estão correndo pra fazer Vai ficar chique Saudade da infância da gente Quando vendo os lugares assim Tava louco, saudade mesmo Há 50 anos atrás Quando o padre construiu essa igreja O padre Francisco As famílias acolhiam ele Com almoço, com janta E ele comentava Olha, eu sou muito bem acolhido E na semana passada A Fernanda acolheu Três padres E ele colocou hoje Numa postagem Que continua esse carinho Com os padres Vai ser legal Aqui a cidade é muito Nossa Eu cresci e nasci Ouvindo a história de São Miguel Arcanjo Porque meu pai sempre contava também Sempre Vinha passar a série aqui De pequeno Sejam sempre bem-vindos Obrigado Achei minha prima Penha Aqui a turma toda Aqui ó A Ju Ô Ju Fala assim Galos Condes Eu não sei Siga Los Condes Eu não sei nada Partiu ver o resto das primas Mais uma prima pra ver Bertolio Se eu não vejo minhas primas aqui Eu tô lascado Elas matam eu Tio Miguel acabou Oi Bom Tudo bem? Tudo bem Ó a turminha que nós viemos aqui Mas agora só viemos dar oi Tio pegou tio aqui Então a Fernanda falou que tava aqui Agora despedindo de São Miguel Arcanjo Estamos despedindo de São Miguel Arcanjo Vamos lá na Serra do Carlos Botelho A famosa Serra da Macaca Essa estrada é muito bacana Essa estrada aqui é a rodovia Neguinho Fogaça Nequinho Fogaça SP13V Que sai de São Miguel Arcanjo E leva direto na Serra da Macaca Chegamos aqui no Bolinho da Rose Tá afim no Bolinho? Opa Bora lá né Já tem a placa aqui ó E eu não trouxe Você trouxe adesivo comandante? Eu lógico que eu não trouxe né Oi? Eu não trouxe adesivo Eu tenho É aquele do Rio Serve? Serve ué Opa Então Vamos deixar o nosso aqui ué Opa pai Assim não Você foi muito forte agora Eu se eu colocar ali embaixo Ô Ronaldinho Coloca ali embaixo do São Miguel Arcanjo Pra mim Faça favor Então cara Mas só se trouxer o Mook É um malemar pra mim ali embaixo Aí sim Aí nunca vai fácil Se alguém quiser reclamar do rolê Reclama com o Poti A ideia foi dele A ideia Reclama com o Bertola Calça-feira Por que assim? Por que você tá falando que o Bertola é calça branca Ô Poti? Simplesmente acabou o combustível da supermáquina Do amigão Você era falando pra mim que era era híbrida Porra Borjão Borjão te vendeu errado aí Vendeu errado Borjão Você é foda Você não quer ir a era híbrida Essa aí não é a live wire De vez em quando ainda tem que pôr gasolina Aí ó Pô compra se viou e tem que abastecer Isso é o cúmulo A gente tá chegando O Kiko Poti Já tá bonito o casal aqui Que eu tô com as florzinhas aqui em volta Tá bonito aí E aí ó Olha a Rose aí E aí Carmo Um beijo Amo vocês Aqui ó Já tô aproveitando Pra comer o ranguinho Já vemos aqui Dorai seu primo É Fala que eu sou bonito Ele é lindo Valeu Rose Obrigado Amém Obrigado Vocês também Aqui ó Isso aqui é vida Pratinho light Todo mundo light Comemos um bolinho lá da Rose Agora vamos ter Para os potentes É legal você descer numa boa Pra curtir Não é Querer virar aí Vê o que nível Seu piloto Não Aqui é você curtir o visual Curtir a natureza Que boinha Tô a 40 por hora aqui A ideia é curtir Passear Vê a natureza Tem umas cachoeiras Tem um monte de coisa Então o grande lance aqui É curtir o rolezinho A boa Passear Estamos descendo agora Agora descer de novo A famosa Serra da Macaca No parque estadual Carlos Botelho O parque estadual Carlos Botelho É uma unidade de conservação Do bioma Mata Atlântica Contribuindo para Duas bacias Hidrográficas Alto Paranapanema E Vale do Ribeira Está situado Entre os municípios De São Miguel Arcanjo Sete Barras E Capão Bonito Tem florestas São prófilas densas Que se destacam Pelas espécies Como palmito jussara Canela Jequitibá E figueira Cujo estado de preservação É considerado elevado Situado na serra De Paranapiacaba Compõe um mosaico Do Paranapiacaba Um dos maiores Contínuos De mata atlântica Do mundo A unidade também É reconhecida Como o sítio Do patrimônio Mundial natural Pela Unesco Para você Que não acredita Em preservação Da natureza Acha que o progresso Tem que estar acima De tudo Vem até aqui Você vai sentir A diferença De temperatura Quando você Sai de uma área Desmatada E para vir aqui Para o meio Da mata atlântica Você começa a sentir A diferença De temperatura De um lugar Para o outro A diferença De temperatura A umidade Do ar Você vê o trabalho Que a natureza Faz Para preservar O nosso bem estar É facinho De ver Cara Tem que ter progresso Tem que ter progresso Mas tem que pensar No futuro também Tudo com consciência Dentro da cá Você vê A diferença De temperatura Você que mora Em um lugar Muito quente Desmatado Está com muita A plantação De cama Fazer usina Para ganhar dinheiro Vem para cá E aí você vai ver A diferença Que faz O trabalho Da natureza Em benefício Da gente Tem que fazer Esse rolê Eu achei espetacular Bacana o rolê Gostei O único contratempo Foi o calça branca Sem gasolina Mas foi bacana O rolê Espetacular Comida boa O bolinho A coxinha Lá da E vai ficar E vai ficar com ciúmes Porque o Bertone Vai aparecer Bastante O que é o cara Cezinha Estou na mídia Estou na mídia Cezinha Você não é humilde Desumilde Desumilde Mais um rolê Acabando Voltando para casa Felizão Missão cumprida Conheceu um lugar bacana Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Já deixa o like Considere se inscrever No canal Nos Condes Valeu aí Obrigado a todo mundo Até a próxima E siga a Nos Condes E siga a Nos Condes